Música Ontem nós levamos o Danilo até o acampamento Só que quando chegou lá aconteceu várias coisas Sentiu um pressentimento ruim em relação a tudo Em relação as energias de lá A gente foi seguido também Então a gente acabou achando, não, é perigoso Então não vamos descer Vamos esperar que o Paulo venha, não foi? Vamos esperar que o Paulo venha Ter mais apoio Ter mais apoio, né? E na volta, quando a gente estava vindo A gente estava procurando o nosso cantinho Para ser o clube do terror Aí a gente achou, galera, um local perfeito E lá, do lado, lá da Mata Assombrada, né? E a gente está indo agora para lá de novo Agora por quê? Porque a gente vai montar toda a estrutura lá Para a gente dar início, né? A algumas gravações, né? Que eu acho que vocês vão gostar E a gente está indo agora A gente passou para o pessoal lá Porque o pessoal está quente pra caramba E a gente vai lá montar toda a estrutura, viu? A gente vai mostrar para vocês, tá bom? A gente está atrás de alguma árvore caída, né? Uma árvore morta Para a gente poder coletar Para a gente fazer o nosso clube, né? Montar o nosso clube do terror E a gente encontrou esse local aqui É do lado, né? Faz parte da floresta que é assombrada A gente teve que descer aqui, ó Vocês podem ver, ó É um pouco alto, né? E a gente está encontrando muitas madeiras assim, ó Mortas, né? Ali a gente viu que tem um comé Que tem um localzinho assim Que deve ter algum bicho aqui dentro Morando A gente viu uma pegada de onça, né? Essas coisas, entende? E, por incrível que pareça A energia daqui é uma energia meio diferente A gente não sabe se é uma energia positiva Ou uma energia negativa, né, Samuel? É diferente, viu? Muito diferente Muito mesmo diferente Sendo que eu acho que um quilômetro Um quilômetro, né? Será? De mato? Quase dois quilômetros pra lá É onde a gente está tendo dificuldade de entrar Por conta das influências espirituais, né? Porque lá realmente está macabro, gente Está macabro Ontem mesmo a gente foi lá Não decidimos descer Por conta que a gente se sentiu mal e tal, né? E a gente está tentando fazer o nosso clube do terror Pra contar experiências pra vocês Está sendo muito puxado Mas está sendo legal pra caramba Porque a gente está tendo muitas experiências, certo? Família, vejam só O quanto essa mata é sinistra, gente Está de dia Sete horas da manhã, certo? A gente chegou cedo pra montar nosso clube do terror E olha a dificuldade que a gente tem pra subir, ó Olha só É sempre é com corda E a gente está tentando mostrar isso pra vocês Pra vocês verem ficar acompanhando as nossas aventuras, né? E sendo bem sincero pra vocês É sinistro, não é, Samuel? Olha só Todas essas matas desse lado são sombrias, né? Demais Pesada Demais Pra nós aproveitar, ó Vocês podem ver, galera? Que a gente está tentando aproveitar o que a gente encontra E essa aqui é perfeita pra gente usar, ó Como banco lá, certo? Só vai dar trabalho Porque a gente vai ter que andar uns 20 minutos levando isso aqui E também tem outros bem ali, né, Samuel? Ali em cima, né? Aqueles lá de cima ali É Pra fazer a parte sentar Leva esses aí pra fazer as forquilhas E lá pra sentar Vai, vai Sobe, amarra e puxa, né? É, sobe, amarra A gente sobe, amarra e puxa É o melhor jeito mesmo É Só é pesado, mas dá certo Não tem escolha não A gente amarra, leva no ombro e amarra e vai arrastando Só nós dois Ó, pessoal, a gente cortou Lembrando, gente, isso aqui é uma árvore morta, tá bom? Agora a gente vai amarrar ela E a gente vai arrastar até lá em cima No 3, vai 1, 2, 3 A gente conseguiu Conseguimos Meia hora, gente, assim, vai ser meia hora Meia hora andando Não tá com 10 minutos Vai, mais força, mais força Segue, monstro Vai, vai, dá o gás, vai Agora forte Vai, vai, vai A gente teve que parar porque tá muito pesado A areia é muito frouxa A gente tá exausto Somos exaustos A gente tá exausto mesmo A gente decidiu cortar bem aqui no meio da estrada, né Um sal quente desse E a gente vai levar de duas partes Ainda vai voltar pra pegar os galhos lá, né Vai acabar aqui lá pras duas horas da tarde, né Sem comer O que a gente não imaginava que ia ser desse jeito não, pessoal A gente só trouxemos água A gente vai levar de duas partes Agora a gente vai montar toda a estrutura E vai ver se a gente consegue subir umas pedras Pra deixar um charme, né Deixar um charmezinho Com o nosso estilo Entendeu? Pra quando chegar a noite, ó Caterra aqui dentro Chamar todos os espíritos aqui Pra fazer parte Das nossas histórias Consegui essas pedras Andamos muito, gente Demais Meu Deus Meu Deus Que exaustos Que exaustos Olha Olha isso, família Como ficou show, galera Como ficou bacana Agora a gente vai preparar A gente vai trazer o Paulo Trazer alguma coisa pra gente comer aqui E contar as nossas histórias Beleza? Beleza Bora, pessoal Vai, bota aí Vai, bota aí Vai, vai, vai Pronto, bota Fala assim Fala assim, ó Joga, hein Vou botar mais Vai, vai de novo Não, tem que Tem que ser um fogo Bem violento, cara Doido Queimou Não são minhas pernas Cabelo queimou 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 Foi tudo aqui, cara Sejam todos bem-vindos Ao clube do terror É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor Se jogar Se eu conheci É, mano Sejam todos bem-vindos Ao clube dos terranos Não vai poder fazer nada velho, eu não vou lá nem a pau, porque a gente vai botar a nossa vida em risco. Em primeiro lugar a gente sabe uma coisa, eles estão arrumados, porque se mataram um pouco, eles estão arrumados. É, com certeza. Tu ouvi umas pancadas, mano. Cara, é aí. Dois gritos, mano. Dentro da mata vítima. Galera, deixe seu like e fique com a gente, porque vai ter muita coisa ainda para contar. Isso é só o começo, hein? Tamo junto!